TV Sul Esporte. Oferecimento. Odontologia Fernando Freitas. Há mais de sete anos mudando vidas e devolvendo sorrisos. Agora tá na hora de você cuidar de si mesmo e de sua saúde vocal. E nada melhor que restaurar o seu sorriso e a sua autoestima. Com a Odontologia Dr. Fernando Freitas, tudo isso é possível. Uma clínica especializada em devolver sorrisos através dos protocolos dentários, atendimento com rapidez, conforto e alta tecnologia. Volte a sorrir agora mesmo com a Odontologia Dr. Fernando Freitas. Agende sua consulta com o Dr. Fernando Freitas pelo fone WhatsApp 991610920. Alô amigos, está no ar o TV Sul Esporte desta segunda-feira, dia 17 de abril de 2023. Nós vamos relatar pra vocês tudo o que aconteceu no final de semana esportivo. Nós tivemos jogos aqui do cinquentão, do sessentão, também o futebol brasileiro já iniciou com a Série B, Série A. E nós vamos falar muito mais esporte pra você a partir de agora. Tudo bem, João Augusto? Tudo bem, Sérgio. Grande abraço. Abraço ao pessoal que está acompanhando a gente todos os dias. Você disse muito bem sempre, na segunda, nós temos uma segundona recheada de notícias do esporte. É, já aproveitar aqui e mandar um abraço pro Edson Corintiano. Viu, tá contente. O Corinthians ganhou do Cruzeiro. Nós vamos falar daqui a pouquinho de Campeonato Brasileiro. Ele que não perde um só TV Sul Esporte. Um abraço pro Edson. O pessoal que está também curtindo o nosso TV Sul Esporte hoje aí, um dia 17 de abril. Bem, vamos falar do Campeonato Cinquentão. A bola rolou nesse final de semana, pela segunda fase da competição. E nós tivemos dois jogos ontem no Carlos Costa Monteiro. O primeiro jogo, Tequila e Herceburgo ficaram num empate de um a um. Um jogo, João Augusto, cheio de alternativas, chances pros dois lados. O Tequila teve várias oportunidades, mas não conseguiu concluir em gol, chutando as bolas na trave. O Sidney, né? A equipe de Herceburgo marcou primeiro, fez um a zero, através do Marcelino. Um a zero pra equipe de Herceburgo. E o Sidney deu números finais aí, empatando o jogo. Numa jogada muito bem trabalhada pela equipe. A bola enfiada pro Sidney na frente do gol. Ele soube, na hora que chegou ali, naquele momento certo de bater na bola e escolher o canto, né? No canto direito do goleiro da equipe de Herceburgo. Ele fez um empate de um a um. Esse resultado ainda dá esperança pras duas equipes pra classificação. Vale ressaltar que nós temos mais um jogo só desta chave. Que será entre Tequila e BM Solo Master Guascipeanos no próximo domingo. E o Tequila precisa, pelo menos, de um empate. Se perder por dois gols, a equipe de Herceburgo entra na próxima fase. E por outro lado, com esse empate, a equipe do BM Solo Master Guascipeanos já está classificada, João Vosso. Olha, Sérgio, está indefinido ainda os classificados. Mas a respeito do jogo, Sérgio, é um jogo com muita movimentação, um jogo muito equilibrado, né? As duas equipes. Eu gostei da equipe de Herceburgo, né? Que não tremeu diante do bom time que tem o Tequila. Tem um senhor time de futebol. Aí o pessoal de Herceburgo igualou, né? Foi pra cima, tendo um jogo aí praticamente igual, os dois. Mas foi um jogo agradável, um jogo bom. Jogo corrido, movimentado. As duas equipes buscando o gol. E as duas equipes, você disse muito bem, a gente se tratando de classificação pra fase da frente. Ainda com condições de buscar a classificação. É, nós temos aí, falar pro Misão colocar pra gente a foto aí dos dois times. Também o trio de arbitragem, né? Que participou dessa partida de ontem. A equipe do Tequila, também o Herceburgo. E a arbitragem que foi aí comandada pelo Simonal Donizé de Paula, o Wagner Tadeu e o Rogério. Que foram o trio aí que trabalhou ontem nessa partida. E também as duas equipes aí que, né? Jogaram ontem aí. A equipe do Tequila, né? Uma equipe com um poder de ataque muito forte. Só que ontem pecou muito nas finalizações. Acabou não fazendo o que precisava, que era o gol pra fazer o gol da vitória, né? Mas ainda com boas chances de classificação para as semifinais. E a equipe de Herceburgo. Teve desfalcos ontem. O nego velho não pôde comparecer. Também o Tista, dois bons jogadores que ajudam muito essa equipe, né? O Planeta também não esteve presente. Mas os jogadores que vieram aí deram conta do recado, né? Empataram com a boa equipe do Tequila. E agora segue na expectativa do jogo do próximo domingo. Pra saber quem que vai acompanhar aí o Guaspeanos na próxima fase. E isso nas semifinais do campeonato cinquentão. Esse jogo eu gostei do goleiro do Herceburgo. Muito seguro. Sempre pressionado. Todas as bolas que foram aí, bolas difíceis, né? E ele conseguiu fazer várias defesas. Foi um dos nomes fortes ontem aí nesse jogo entre Tequila e Herceburgo, né? Mas o resultado ficou um a um. Um resultado que, diríamos assim, ficou de bom tamanho para as duas equipes. Pelo jogo que aconteceu. Tequila muito bom. Foi muito bem. Herceburgo me surpreendeu pelo jogo que fez ontem. Fez uma partida aí muito grande a equipe de Herceburgo. Como nós falamos, brigando ainda por classificação. É, tá aí. Nós vamos colocar na tela pra vocês agora a classificação do campeonato cinquentão, João Augusto. Tá lá, né? A equipe do BM Solo Master Guaspeano lidera com três pontos. Tequila e Herceburgo tem um ponto. Já na outra chave, esse jogo nós vamos falar daqui a pouquinho entre Guaranés e Cabo Verde. Cabo Verde tá aí com três pontos. Seguido do Bengala e a equipe de Guaranés, que ainda não pontuaram. O Bengala não estreou. Falando desse jogo, João Augusto, entre Guaranés e a equipe de Cabo Verde, a equipe de Cabo Verde surpreendeu. Surpreendeu pelo que eu falo assim. Ela mostrou dentro de campo muita organização. E ganhou o jogo pelo placar de dois tentos a um, né? Onde o Paulão e o Dila fizeram os gols da equipe de Cabo Verde. E pra Guaranésia, o camisa número nove, o Edivar, fez o gol aí empatando o jogo. Então, João Augusto, eu queria que você analisasse também esse jogo aí, a boa vitória da equipe de Cabo Verde. Ô Sérgio, Cabo Verde tem um time que todos os jogos, eles não caem no seu rendimento, a sua produção. Então é um time estável, mas você pode analisar que é um time estável, mas pra cima. Eles não se assustam assim quanto ao adversário. Guaranés já tem um bom time de futebol. E o Cabo Verde é um time difícil de jogar porque eles pegam muito, marcam muito, saem bem pro jogo, não dá brecha. Enfim, então aí o resultado não foi surpresa não, viu Sérgio? O resultado, porque mereceu. O Guaranésia ofereceu muita resistência, mas o Cabo Verde, como nós falamos, um time muito equilibrado, conseguiu o resultado de dois a um. Agora a equipe de Cabo Verde joga o seu próximo compromisso contra o Bengala no próximo domingo, e Guaranésia decide a vaga contra o Bengala na última rodada, pra ver quem que vai passar aí pra próxima fase da competição. Uma positividade nesses dois jogos, Augusto, nas duas partidas apenas dois cartões amarelos. Muito bom. Arbitragem, né, conseguiu controlar bem o jogo. O jogo entre Guaranésia e Cabo Verde foi apitado pelo Maurício, e auxiliares o Zé Ailton, é conhecido o Bolero, e também o Carlos Eduardo. A mesária dos dois jogos foi a Juliana. Então, um bom trabalho aí do pessoal que trabalhou ontem no Campeonato Cinquentão. Lembrando que a próxima rodada, dia 23, no próximo domingo, 8 horas da manhã, Tequila e Bem-Solo Master Guaxupeanos, e às 9h45, Bengala e Cabo Verde, são os jogos aí do Campeonato Cinquentão. Nós vamos fazer um rápido intervalo, e daqui a pouquinho estaremos de volta, vamos falar de futsal, hoje começa o Campeonato Comercial e Industrial de Futsal, e também Copa Record e o Campeonato Sessentão. Não saia daí. As melhores construções de nossas vidas devem durar a vida toda. Eu quero um doce lá. Eu quero preparar um café de qualidade. Eu quero uma empresa sólida. Seja qual for o seu projeto, a gente ajuda você a construir com segurança e qualidade. Brita Mil. Brita, concreto usinado e serviços de engenharia. Produtos de alta qualidade com entrega rápida. Brita Mil. Rodovia Muzambinho Guaxupé. BR-491. Quilômetro 94, Zona Rural. Brita Mil. Fone 353571-1212. O que o Ano Novo tem? Tem uma janela aberta para infinitas possibilidades. De se superar, se redescobrir. De dar um salto na direção daquele sonho. Afinal, o nosso desafio é abraçar novas oportunidades de recomeçar. O que o Ano Novo tem? Aqui tem compromisso. Aqui tem Unimed. O IPTU que você paga em dia ajuda a prefeitura a cuidar bem de Guaxupé. Pague à vista com 10% de desconto até 10 de maio ou parcelem até 10 vezes sem juros. E agora você também pode pagar via Pix. Acesse o aplicativo do seu banco e use o QR Code impresso no seu carnê de IPTU. É fácil, fácil. Prefeitura de Guaxupé. A gente cuida da nossa cidade. Supermercado serve bem. Economia você encontra aqui. Açougue, produtos de higiene, hortifrute e muito mais. Entregas a domicílio. Aos domingos, frango assado. Faça já a sua encomenda pelo telefone 3551-5854. Supermercado serve bem. Rua Agenor Alves Araújo, número 235. A Agrocautri tem rações e produtos para pescaria. E a melhor botina de Guaxupé. Batidão Calçados. Excelência no atendimento. Entrega sem cobrança de taxa. Rua Barbacena 54, Parque 2. Guaxupé, rotatória da Condo Páscoa. Telefone 3552-3162. Watts 98871-1989. Agrocautri também está na TV Sul. Você, cliente amigo, estamos aqui sempre ampliando para melhor atendê-lo. Venha para melhor. Venha para Agrocautri. Estamos de volta com o nosso TV Sul Esporte. Vamos falar de futsal. Hoje começa no ginásio poliesportivo o Campeonato Comercial Industrial de Futsal. O João Augusto já tem aí os jogos de hoje. E nós estaremos acompanhando de perto para depois amanhã trazer todos os detalhes aí para você do Campeonato de Futsal. São três jogos da Bola Rola. Primeiro jogo, 19h15. Estarão aí Vila Tenente e Falência. Segundo jogo, programado para as 20h30. Meninos da Vila e Morro Futebol Clube fechando. O jogo de hoje, desta segunda-feira, às 21h30. Vila Progresso e Quirino Futsal. São jogos programados para a primeira rodada do Campeonato Regional Industrial Comercial Futsal de Guaxupé. Está aí os jogos para você. Lembrando que nós vamos ter jogos essa semana segunda. Terça e quarta-feira. E depois, nas outras rodadas, vai ser segunda, quarta e sexta. Aí sim, nós vamos ter aí quase toda semana de futsal. Um bom futsal para vocês. Boas equipes entraram na competição. São 17 equipes. Duas chaves de seis e uma chave de cinco. A gente torce para que seja uma boa competição. Que os jogadores saibam assimilar que é um campeonato e não uma batalha. Para não querer transformar em confusão, em guerra, em briga. Enfim, para que a gente tenha cada vez mais aparecendo bons valores e também um bom campeonato para todas as equipes que saibam respeitar. Tanto a organização da competição como também os árbitros. Enfim, todos os seus adversários também que estão em quadra. João Augusto, Copa Record. Nós tivemos aí jogos no final de semana. E o adversário, o próximo adversário aí da Academia Conce, que vai ser no dia 22, no Carlos Costa Monteiro, venceu. É, tá aí, segunda rodada da Record, né? Jogando lá em Monte Santo. O América de Monte Santo venceu o Campos Gerais por dois tentos a um. Dando sequência lá em Divisa Nova, o Grêmio de Divisa Nova perdeu para o Sport Club Serraniense por dois tentos a zero. Serraniense comandada pelo Marcelo Albino, ex-esportiva. Continuando lá em Nepomuceno, o Cruzeiro de Nepomuceno venceu o Madureira de Três Corações por dois tentos a zero. Jogando em Lavras, a Coab Sport Club de Lavras venceu o Atlético de Três Corações por dois tentos a um. O Registrânia jogando aqui em Varzinha, jogando no Melão, venceu a equipe do Samanta de Pelaguaçu por dois tentos a um. Continuando lá em Itajubá, o Idoacan empatando em um a um com o Santa Ritense Futebol Clube. Também dando sequência, jogo que aconteceu em Maria da Fé, o Laje Futebol Clube, empatando em um a um com a seleção de extrema. Fechando os jogos em Machado, Machado e o Alfenense Futebol Clube ficou no empate em dois a dois. Como posicionou o Sérgio, a equipe de dois pés, a Academia Concert, foi o gol na rodada e volta a jogar agora no sábado. Dezesseis horas o Carlos Costa Monteiro contra a equipe do América de Monte Santo. É, tá aí os detalhes pra você da Copa Record. Amanhã nós vamos dar mais detalhes, vamos falar mais durante essa semana também, essa preparação da Academia Concert visando aí o seu segundo compromisso dentro desse campeonato da Copa Record. Bem, campeonato sessentão, a bola rolou também nesse final de semana e nós tivemos três jogos na sexta-feira, um jogo que a gente já sabia que ia ser um jogo equilibrado. Machupeca Alte Clube 1, Beira Rio de Guaranésia também 1. Você esteve lá, João Augusto, pode falar um pouquinho mais desse jogo. É, um jogo muito equilibrado, Sérgio, duas forças grandes dentro do sessentão. Machupeca Alte Clube e aí o pessoal lá do Beira Rio de Guaranésia com dois bons valores, tanto no Machupeca Alte Clube quanto o pessoal de Guaranésia. E o resultado ficou assim agradável para as duas equipes, né, no empate em um a um. Duas equipes que estão aí na ponta da competição, o pessoal gostou, né, da movimentação, tanto do Machupeca Alte Clube, através do seu técnico, Marco Sair, também o Zé Cabeção, né, e o pessoal do Beira Rio de Guaranésia e Paína, tem um senhor time de futebol e ficou no um a um. É, nós estivemos lá em Juruá e o Sem Futuro venceu a equipe do 27 da Piratiba pelo placar de 5 tentos a 0. Conversei com o Carlinho Português, Carlinho Militão, que estiveram lá em Juruá. Eles falaram que foi um bom jogo, a equipe do Sem Futuro soube aproveitar as oportunidades e fazer os gols e a equipe do 27 acabou não se acertando muito bem dentro de campo e acabou levando aí uma goleada de 5 a 0. E aqui no Roque Mancini Campo Domogiana, nós tivemos a equipe do Bengala vencendo o Cacondense pelo placar de 4 tentos a 1, João Augusto. É, tá aí um jogo também, Sérgio, muito movimentado. É, a equipe do Bengala, né, também aí com bons valores, saiu na frente através do macarrão, depois é o Reinaldo, que eu acho que ele fez 3 gols e o Cacondense veio com o time, também com um banco, tinha 7 ou 8 jogadores no banco, só que o Campeonato Sessentão tem que ter esse número grande de jogadores porque lesão elas vêm quase que com frequência, né, e o Cacondense teve alguns jogadores que machucaram, entraram o outro, né, e aquela situação pode entrar, pode sair e o Bengala não quis saber, venceu por 4 tentos a 1 a equipe do Cacondense. É, e após a partida, o nosso companheiro João Augusto ouviu o Felício, né, da equipe do Cacondense e também o destaque do jogo, o Reinaldo, que fez 3 gols. Vamos acompanhar. Alô, amigos do nosso TV Sua Esporte, final de jogo aqui no Campo Dom Mojana, Copa Sessentão, onde a equipe do Bengala venceu a equipe do Cacondense por 4 tentos a 1. Nós estamos aqui com o Reinaldo. Reinaldo é hoje um dos haitileiros, né, e também atacante da equipe do Bengala. Reinaldo fazendo 3 gols nesse jogo, onde o Bengala venceu por 4 tentos a 1. Bom jogo, né, Reinaldo? E você foi feliz marcando 3 vezes. É, hoje foi um bom jogo, né, tive que ganhar, né, então a gente esforçou, valeu a pena, o time dele também é bom, jogar bem, mas graças a Deus vencendo. Estamos aí, vamos na luta agora. E o Reinaldo, como sempre, né, sempre dando trabalho na parte defensiva do adversário, né, Reinaldo? É, a gente joga, né, gosta de jogar bola, né, mas a gente gosta de correr atrás um pouco. Tá, e falamos com o atacante aí, o Experiência, Reinaldo, da equipe do Bengala, marcando 3 gols. Agora a gente vai falar aqui com um dos grandes nomes, entrando no segundo tempo, Felício. Felício da equipe do Cacondense, um dos bate-fazes na bola, dá tapa-fazes na bola. Filipe, Felício, tá aí, 4x1, o Cacondense, de todas as formas, tentou, mas o resultado não foi o que vocês esperavam. É, o que eu esperava, pelo menos, a gente bate, né, já que a gente estava, a gente conseguiu mesmo a vitória até agora. Mas a equipe do Bengala, parabéns, o jogo livre, fizeram os gols merecidos, né. A gente, pela primeira vez, está participando também do São Santão, espero que, a partir do ano que vem, a gente venha mais preparado. Ô, Felício, fala pra nós, você, pelo que a gente percebe, né, você tem um equilíbrio muito grande no domínio da bola, passou por alguma equipe personal? Não sei, foi personal, joguei no 15, joguei no Fáltico, joguei no Ituano, joguei várias equipes aí. E trabalho com o Bitec também, subi a ferroviária da 3 para a 2, trabalhei na Inter, trabalhei no 15, a gente tem um conhecimento, né, mas a gente está parado, a gente, é que, a gente montou esse 50, esse 60 na Cacondense, o pessoal estava meio desativado, né, e a gente deu um ônibus neles, e estamos com esse pessoal aí, domingo de manhã, a gente, que une mais de três times, né, domingo de manhã, aí o pessoal se empolgou, tivemos convido do Carlinho, e a gente veio participar, a gente sempre recebeu em todos os lugares, só tenho que agradecer o pessoal. Deixa um grande abraço ao pessoal de Cacondense, se viu, Felício, parabéns aí pelo jogo, bom jogo que aconteceu, e vocês, tem muitos jogos pela frente, garanto que vocês vão chegar bem à frente, obrigado. Muito obrigado, trabalhado bem feito, parabéns para o Carlinho, parabéns para o Perú, também, a gente já fez um jogo amistoso aí, nunca recebido aqui, e quando eles vão lá também. Então, todo mundo aí, um abraço ao pessoal de Gachupé, tem uma recordação muito grande, tem um carinho também, muito grande o pessoal de Gachupé, através do meu irmão, Sérgio Cunha, jogando esportivo. Você é irmão do Sérgio Cunha, lateral direito da Sociedade Esportiva Gachupé, para vocês verem. Muito bem recebido também aqui, a gente não esquece disso não, agradeço para o pessoal de Gachupé também. Está aí, Felício, também o Reinaldo, conhecido o Basílio, fazendo três gols, bela partida aí do Bengala, comandada aí pelo Reginaldo, pelo Perica, enfim, pelo presidente Daniel, conseguiu uma bela vitória aí, frente à equipe do Cacondense. Bem, após essa rodada, quarta rodada, nós temos aí a classificação para vocês na tela. É, está lá, João Augusto, em primeiro lugar, a equipe do Beira Rio de Guaranesa, né? Que está na frente aí, fazendo uma bela campanha, né? Primeiro empate nos quatro jogos, dez pontos, depois vem o Gachupé Cauticlube. Tem oito pontos. É, vamos lá, João Augusto. Está aí, em terceiro vem o Sem Futuro de Juruá, sete pontos. Na quarta posição vem o Bengala, com seis. Em quinto vem vinte e sete da Piratiba, tem três pontos e na sexta posição, não pontuando até o momento, o Cacondense com zero pontos. Aí, está aí a classificação para vocês do Campeonato Sessentão. Durante a semana nós vamos dar mais detalhes também dessa competição. Após essa quarta rodada, nós temos aí trinta e dois gols marcados em três, seis, nove, doze. Doze partidas até agora, está indo muito bem essa competição. Nós vamos para mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós vamos falar do Brasileirão. Começou a Série B, começou a Série A. Logo após o intervalo nós estaremos de volta. Max Car Veículos, estacionamento multimarcas com veículos de procedência, as melhores condições e honestidade no negócio. Max Car Veículos, compra, venda e troca com o apoio das melhores financeiras. Max Car, sob direção do Luizinho. Avenida Lídia Puntel de Moraes, Jardim Alvorada em Guaxupé. Telefone WhatsApp, trinta e cinco, nove, oito, quatro, meia, cinco, nove, cinco, meia, sete. Agora está na hora de você cuidar de si mesmo e de sua saúde bucal. E nada melhor que restaurar o seu sorriso e a sua autoestima. Com a Odontologia Dr. Fernando Freitas, tudo isso é possível. Uma clínica especializada em devolver sorrisos através dos protocolos dentários, atendimento com rapidez, conforto e alta tecnologia. Volte a sorrir agora mesmo com a Odontologia Dr. Fernando Freitas. Agende sua consulta com o Dr. Fernando Freitas pelo fone WhatsApp nove, nove, um, meia, um, zero, nove, vinte. O Guaxupé Caltriclube é o clube mais completo da região para seu esporte lazer. Cross Caltri, funcional dance, futebol masculino e feminino, hidroginástica, natação adulto e infantil, musculação, pedalinho, tem muito mais. Torne-se um associado junto com toda a sua família. 3551-2195. Siga-nos em nossas redes sociais. Drogaria Santo Antônio é a mais tradicional farmácia de Guaxupé. Perfumaria, fraldas e também farmácia popular. Duas farmácias em Guaxupé para melhor atender. Drogaria Santo Antônio, Rua Pereira do Nascimento 76 e Farmácia Menina da Dona Floriana 1871. Atendimento diferenciado e entrega grátis. É só ligar 3551-1143 e 3551-4185. A Machione faz diariamente a limpeza e coleta de lixo e coleta seletiva, varrição e roçada de ruas, avenidas, praças e outros serviços para proporcionar segurança e conforto para você e sua família. A Machione possui uma frota com vários equipamentos, o que facilita o trabalho de sua equipe e permite que percorra toda a cidade com eficiência e pontualidade. Machione, cuidando do bem-estar de sua família em Guaxupé. É, estamos de volta com o nosso TV Sul Esporte. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro da Série B começou nesse final de semana e o João Augusto tem os resultados aí que aconteceram. Está aí a primeira rodada, o Guarani jogando em casa venceu o Havaí por 4 tentos a 1. O Ituano bateu o Ceará por 2 tentos a 0. O Vila Nova de Goiás venceu o Novo Horizontino por 2 a 1. O Mirassol jogando em casa venceu a Chapecoense por 1 tento a 0. O Sampaio Correia venceu por 3 a 1. Cedeu empate para o Atlético de Goiás, Goianês por 3 a 3. O Juventude perdeu em casa, lá em Caxias, para o Botafogo de Beirão Preto por 2 tentos a 1. O Criciúma venceu o Tombense 2 a 0. Londrina bateu o ABC de Natal 1 a 0. O Vitória da Bahia ganhou da Ponte Preta por 3 tentos a 0. E o jogo CRB Esporte não aconteceu, ele foi adiado para uma ultradata. Olha, João Augusto, destaque aí para a vitória do Guarani, né? 4 a 1 frente à equipe do Havaí. O Guarani saiu na frente, fez 1 a 0. O Havaí empatou. O Havaí estava melhor no jogo até o empate, mas depois o Guarani retomou novamente. O Herdes fez a reestreia com a camisa do Guarani e realmente fez a diferença, né? Fez aí boas jogadas para que acontecesse os gols, inclusive marcando também o gol de pênalti. O quarto gol. E o Guarani começou bem, assim como o Vitória da Bahia. Também uma bela vitória, né? Do Vitória. E o Botafogo de Ribeirão Preto que venceu fora de casa o Juventude lá no Alfredo Jacone. Ô, Sérgio, o Havaí é treinado pelo Alex. Alex Cabessão. Ex-meia do Palmeiras, né? Palmeiras, São Paulo. Cruzeiro. Ex-meia do Cruzeiro também, né? E o Regi entrou muito bem no jogo organizando. O Guarani estava um pouco perdido no jogo. Ele conseguiu aí ajustar a equipe. O Vitória ganhou bem em casa da Ponte Preta. E o Botafogo, comando do Adilson Batista, ganhou aí do Juventude lá em Caxias por 2. 3x1, Juventude, que tem aí o Nenê, Esmaço da Gama, já no próximo jogo, já deverá já atuar. E tem o técnico pintado, né? Mas o Botafogo ganhou bem fora de casa, já conseguindo seus três primeiros pontos. É uma bela vitória aí do Iguarani, Botafogo também, né? O Vitória da Bahia começando bem a competição. Então, é um dos resultados aí que a gente vê que a Série B não vai ser fácil, João Augusto. A Série B esse ano não tem aquele time considerado grande do futebol brasileiro, como nós tínhamos aí o ano passado, né? Com várias equipes, Vasco, Grêmio. Agora esse ano são umas equipes mais medianas, né? Que estão aí na competição, mas reforçaram. Reforçaram porque sabem que pode subir para uma Série A. Tem condições de quatro vagas. Quando entra duas equipes maiores do futebol brasileiro, geralmente aquela vaga já fica mais difícil para os times buscar. Mas agora não, tem quatro vagas aí em aberta para que as equipes possam aí voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. E é um sonho para todos os times, né? Subir de divisão, voltar à elite do Brasileirão. E vai ser uma competição muito acirrada aí, com certeza. Campeonato Brasileiro da Série A, primeira rodada também aconteceu nesse final de semana. Em São Paulo, o Palmeiras apertado bateu o Cuiabá por dois tentos a um. O América Mineiro em casa, em Belo Horizonte, perdeu para o Fluminense 3 a 0. O Botafogo do Rio, lá no Engenhão, venceu o São Paulo por dois tentos a um. O Bragantino também devirado, bateu o Bahia em Bragança por dois a um. O Atlético do Paraná venceu o Goiás por dois tentos a zero. Fortaleza e Internacional, lá no Castelão, no Ceará, ficou no empate em um a um. O Atlético Mineiro perdeu em casa para o Vasco da Gama por dois tentos a um. O Flamengo venceu o Coritiba 3 a 0 no Maracanã. O Corinthians bateu o Cruzeiro, jogando lá em São Paulo, por dois a um. E o Grêmio, jogando lá em Caixinhas do Sul, bateu o Santos para o Clube por um tento a zero. Foram os jogos da primeira rodada do Brasileirão 2023. Jogou-se os clubes mineiros, não começaram bem, né? Três jogos, três derrotas. O América acabou perdendo para o Fluminense. O Fluminense mostra que vem com uma equipe forte para ser campeão brasileiro. A gente viu já na final do Campeonato Carioca que essa equipe está muito encaixada com o técnico Fernando Diniz. E o Cano não para de fazer gol. Ele errou o pênalti, o Chilicelli. Justamente. Era para ser aí 4 a 0. Você disse que as equipes mineiras não começaram bem a competição. Enquanto que os cariocas, todos os times, as equipes cariocas venceram na primeira rodada. Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco da Gama. Já o futebol paulista, quem ficou devendo foi o Santos, que acabou perdendo. E o São Paulo também, que perdeu com o Botafogo. Ou mais, Palmeiras, Corinthians, Bragantino. Começaram bem, iniciaram bem a competição. E o Campeonato Brasileiro vai ser muito acirrado também. Essa disputa com 38 rodadas. Apenas a primeira, né? E vai ter muita coisa para acontecer dentro da competição ainda, João Augusto. Falando ainda em Flamengo, né? Sérgio, que venceu por 3 a 0. Ontem, no Maracanã, venceu Curitiba. O Jorge Sampaoli, que é o novo técnico do Flamengo, ele estava presente lá nas tribunas, né? Observando aí, já acredito que já tem Libertadores nesse meio de semana. Acredito que ele já poderá estar à frente do Flamengo, já como treinador, né? Para a Copa do Brasil, a Copa Libertadores da América, também para o Brasileirão. Então, ontem, ele estava no Maracanã. É, tá aí. Um relato para vocês de tudo o que aconteceu no final de semana esportivo. Agradeço a João Augusto, a você, amigo telespectador. Um ótimo dia, ótima semana. E amanhã, nós estaremos juntos aqui, se Deus quiser, nesse mesmo horário. Tchau, tchau. TV Sul Esporte Oferecimento Odontologia Fernando Freitas Há mais de sete anos mudando vidas e devolvendo sorrisos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.